Mesa repleta, graças a Deus, com Alonso, que vai ser o nosso entrevistado. Mas antes disso, eu quero começar dando o nosso boa noite a Jerusa de Saleitão. Boa noite, Jerusa. Boa noite, seu Nelson. Boa noite, Alonso. Boa noite, Alex. A todos os nossos ouvintes, nossos internautas que estão aqui. Como sempre, é uma satisfação a gente fazer parte desse bate-papo, dessa roda de conversa. Boa noite, Alex. Alô, Alô, Rio Grande do Norte. Dia 17. 17 de abril. Hoje é dia do lojista de CD. É uma prática que não se acabou, se a tecnologia chegou. E também é dia internacional da luta dos trabalhadores do homem do campo. Dia internacional, viu? Isso no mundo. Estou muito feliz e quer dizer uma coisa. Você nem sempre precisa contar o seu lado da história. O tempo vai dar a resposta por você. Boa noite, Nelson D'Amico. Boa noite, boa noite. Eu transfiro aqui a responsabilidade para Jerusa de Saleitão. Pedi a apresentação do convidado, Jerusa. Alonso, boa noite, Alonso Rocha, professor, empreendedor e pré-candidato a vereador pelo Partido Progressista. Seja muito bem-vindo à bancada aqui do Fator Fulipo, Alonso. Boa noite a todos da 89, todos os ouvintes. Boa noite, Jerusa de Saleitão. Boa noite, Nelson Dantas. E o amigo Alex Silva. Certo? Boa noite ao povo do Açú. Estou muito feliz em mais essa oportunidade. Estar nessa rádio aqui falando as pessoas, sabe, quem é Alonso, primeiramente. Quem é Alonso? Porque Alonso foi pré-candidato em 2020 e repete a dose em 2024. Então, para os nossos ouvintes aqui do Fator Político, você explicar quem é Alonso, por que veio e para que veio em 2024. Isso aí. É muito importante, primeiramente, as pessoas saberem quem é Alonso. Alonso Rocha é um jovem simples, a suense de nascença, sabe? Um jovem estudioso, corajoso, um jovem universitário e professor e que nunca deixou de ser universitário. Alonso Rocha é um jovem, é filho de comerciantes, filho de Lindomar, mais conhecido como japonês da verdura. Que tenho muito orgulho, sabe, do meu pai e de toda a minha família, da minha mãe, Seissa, do Armarinho Santa Clara. E como toda... O Armarinho que Fran Suíce almoça quase todos os dias. É isso aí. Então, eu tenho muito orgulho de ser essa pessoa que eu construí desde pequenininho. Com muita vontade, sabe? Com muito... Bom, Alonso, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo resgate das raízes. É muito importante que a gente entenda, aceite e valorize nossos pais, nossos amigos, enfim, nosso povo, nossa gente, nossas raízes. Parabéns, porque essa é a sua origem. Essa é da onde você vem e certamente a gente, quando a gente não valoriza o que a gente tem, o que a gente é, a gente não valoriza mais ninguém. Então, parabéns por esse resultado. É um ditado que diz que quem não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. Onde vai chegar. Então, é o que é que Alonso pensa para esse programa de hoje. Eu tenho objetivos nessa programação de hoje, que é de falar de política, sabe? Política no bom sentido. Política boa, né? Não é política, politicagem. É política, propostas, ideias, sabe? Coisas boas, positivas para o povo de Açú. Aqui venho falar hoje de um modo geral. Minha família, meus amigos, as pessoas que me acompanham, que acreditaram em mim em 2020, que continuam acreditando, sabe? Que me instigam, que confiam e que me animam para novamente estar aqui. Então, eu quero falar para essas pessoas e para todo o povo do Açú, sabe? Que acredita, que ainda acredita na boa política. Então, qual é o motivo que Alonso tem esse anseio em colocar novamente o nome à disposição como pré-candidato a vereador? Por quê? Muita gente pode se perguntar. Porque existem muitos candidatos, mas realmente essa é a pergunta. Você é candidato por quê? Pré-candidato, né, meu filho? Pré-candidato. Para ninguém depois querer usar isso contra a sua palavra. É, a sua fala aqui contra você. É verdade, pré-candidato. Obrigado. A gente não pode confiar em ninguém no mundo de hoje. Estou gostando da entrevista. Você falou sobre a sua origem. Você é formado. Sou professor. É, coisa boa. Formado em geografia pela UERN. UERN. Campos de Açú. Eu sei desse detalhe porque no momento que nós passamos juntos, né? Minha colega. É. Eu, em primeiro lugar, quero lhe dar os parabéns. Por ter continuado, né? Isso. Dá os parabéns a você. E quando se fala em fazer política limpa, sem ataques, sem degredir a imagem de ninguém, mostra que você tem um interesse em algo bom. Porque não adianta você chegar e dizer, eu sou pré-candidato a um cargo. E quem está ocupando esse cargo que você está com, você vai tentar sujar a imagem dessa pessoa. Então, parabéns. Parabéns. E que, se for da vontade a Deus, que seu objetivo seja alcançado. Menino. Menino não. Alonso. Menino homem, né? Jovem, Alonso. Por quê? Por que você resolveu, mais uma vez, colocar o nome à disposição? Por quê? Pronto. Essa é a pergunta bem esperada. O que é o vereador? O vereador, o que eu penso, é o representante político mais próximo das pessoas. Mais próximo que o prefeito, mais próximo que um governador, que um senador, um deputado. É o agente político realmente mais próximo. O vereador, ele está no dia a dia das pessoas, sabe? Ele está mais próximo das pessoas, sabe? É aquele representante que ouve diretamente os anseios, as preocupações das pessoas. A família está em peso aqui nas redes sociais, viu? Muito bom, muito obrigado. E quem são essas pessoas? De um modo geral, é o cidadão que é preocupado com a mãe e o pai de família, com as criancinhas e como elas vão na escola, com os idosos, aquelas pessoas que viveram mais e precisam de um certo cuidado, certo? Com os pescadores, com os agricultores, artesãs, costureiras e demais açoenses que gostam de empreender, né? O vereador, ele deve se preocupar com essas pessoas de um modo geral e cada classe com a sua importância, sabe? É aquele que sente e lembra também de cuidar das mães com criancinhas autistas, que a gente hoje vê em grande quantidade e que precisa de uma atenção maior, precisa de um acompanhamento sempre e sempre, né? Então, que precisam de uma assistência nesse tratamento infantil, né? Na verdade, se entrou num assunto muito interessante, que é uma bandeira que tem que ser levantada mesmo e muitas das vezes não se respeita em alguns ambientes. A gente sabe que é lei nacional, como o estacionamento hoje em dia, na nossa cidade, não é respeitado ainda. Nos ambientes ainda existe o preconceito, aqueles olhares diferentes, mas é bom essa sua luta. Eu me lembro aqui que a vice-prefeita ajudou muito a APAI, né? A APAI, assim como Cariele e... Chega, Jesus Cristo, me ajuda o Cariele e outros demais vereadores que encabeçou essa luta. Então, se está nesse caminho, parabéns e que dê certo, né? Alonso, deixa eu te perguntar aqui uma situação. Você falou aí, só valorizando, isso é muito importante você ter essa leitura dos problemas da nossa cidade, do nosso município, né? O vereador é o poder que pede, não é o poder que executa. Mas se a gente não alertar, se a gente não plantar as sementes, elas não vão germinar. Nós plantamos milhões de sementes para uma ou outra germinar. Essa é a vida, parte daí. E quando a gente não serve a um propósito, a gente não tem um sentimento nobre como esse, é muito difícil. Entretanto, a gente sabe que a política, o sistema é cruel. A política é lindo, né? É uma ciência, ela é o princípio do desenvolvimento, é a política. A educação e a política, elas caminham juntas, mas o sistema é cruel. Como é que você pretende chegar nas casas, a sua ainda se faz política porta a porta? Qual o discurso que você vai levar? Porque na hora que a gente fala de coisas tão nobres como essa que você está falando, às vezes assusta. Mas você acredita que há um público esperando por esse momento, esperando por esse, vamos dizer assim, esse discurso, essa prática? Sim, sim. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu já ia dizer, seu Nelson, ele tem um segmento de empreendimento maravilhoso, viu? Deixa ele explicar. É, estou deixando, só estou dizendo. Eu vivo isso no meu dia a dia. Como eu fui votado em 2020 e sempre tive esse anseio de realmente trabalhar pelas pessoas, eu não parei. Sabe? Do meu modo, não tenho ainda muito acesso assim nas redes sociais, mas eu não parei. O meu dia a dia, as pessoas que fazem parte, as pessoas que acreditaram, continuam acreditando em mim porque eu não parei. Eu continuo lado a lado das pessoas. Então, eu sei, eu vejo, eu ouço as pessoas, eu sei da realidade, né? E eu sei que tem um público muito bonito em Açú, que são eleitores livres, que vão analisar, né? E esse é um momento muito importante, a pré-campanha. A gente vai dizer o que a gente pensa. Então, eu sei, sim, que existe um público ainda muito, sabe, muito à vontade, muito livre de amarras para realmente dar a sua confiança a quem. Alonso, eu sonho, e eu quero aqui pedir desculpa porque eu não briguei com Jerusa. Eu falei porque ela está parecendo Faustão. É a ânsia que ela tem de ajudar o amigo dela aqui. Um carinho, né? Eu vejo que é um carinho maior do que Alonso pode medir, Alonso. Mas eu sonho, Alonso, por essa política. Eu queria que a política fosse feita pelo eu vou fazer melhor, ao invés de denegrir a imagem do meu concorrente, do meu antecessor, para poder tentar angariar meu voto, ganhar meu voto. Eu sonho. Eu sei que é utopia. É. Mas quem não sonha não realiza. O dia em que as pessoas amadurecerem e elas puderem seguir esse sentimento de nobreza, de melhora, de coisa boa, de coisa importante, saudável, Jerusa Salitão. A pergunta é sua. Complementando, você tocou num ponto que você empreende, você não falou desse detalhe, que é uma bandeira aqui que o seu Nelson defende muito, que é justamente a bandeira do agricultor. E seu empreendimento é muito interessante. Você foca muito nas raízes açuenses, para você ver que você tem como expor esse momento aí, o que você vive todos os dias. Eu sempre gostei do sítio, sabe? Eu não nasci no sítio, mas eu sempre amei o sítio. Eu sempre gostei das coisas rurais, de criar, de plantar. E eu tenho um pedacinho de chão onde eu crio por amor, sabe? Eu crio porque eu gosto. E eu tenho o meu empreendimento de venda de ovos caipiras, eu crio galinhas caipiras na comunidade da Baviera. E eu vendo ela batida, cortada, já prontinha, o ovo caipira, o guiné. Então, eu gosto, eu faço isso primeiramente, 70%, porque eu gosto, sabe? E tem a parte que a gente tem que ganhar pelo nosso homem. Então, mais essa parte... A Faustão estava aqui? Mas deixa eu dizer, olha, eu vou complementar aqui, gente. Você está com vontade de comer galinha, você está com fome. Alonso, eu montei na minha querida e amada Santa Rosa, eu sou apaixonado, eu sou do campo. Morei fora, mas eu sou do campo. Eu montei na minha querida e amada Santa Rosa, uma área para criar 700 galinhas no semi-confinado. Eu queria fornecer, eu criei... Você é corajoso, viu? É, produtos Voxico, o produto agroecológico Santa Rosa Voxico. Estava tudo pronto, encomendei as primeiras 300 aves sexadas lá em Caicó. Tudo para começar, e aí eu sozinho não podia, e a pessoa que é comigo resolveu desistir, eu tive que cancelar. Mas estava lá a área telada, toda telada, capim, tifitão plantado. Deixa lá guardado. Não, eu troquei Santa Rosa, porque eu descobri um problema de doença em mim, e aí eu troquei Santa Rosa com um cara muito... Não me arrependi de ter trocado com ele, porque o apelido dele é Nelzinho, mas é casado com uma filha de Zé da Viúva, Helena, não sei o nome dele todo, mas ele está lá, se lascando, produzindo, rasgando as mãos. Está dando continuidade, né? Está dando... E eu tinha plantado 200 pés de imbu, lá numa área de sequeiro pesado, porque eu também, eu sou apaixonado também pelo meio ambiente. Tudo que a gente come, seja industrializado na China ou no Japão, ele vem do solo. E é a mão calejada do agricultor, depois eu vou mostrar um projeto, que é ali para a gente ser chamado Bom Negócio Rural, que é a construção de imagens sobre agricultura para quem não pode pagar, informações técnicas e comerciais para quem não pode pagar. Então, parabéns pelo sentimento agroecológico, pelo sentimento de continuidade de vida. Antes da gente tomar água... Quem defende a agricultura... Seu Nelson... Quem defende a agricultura, defende vida. Antes da gente tomar água, eu quis puxar de coração esse assunto, apesar de ele disse não ter nascido, eu nasci e me criei, né? Meus avós vêm dessa origem agricultora, e sei também, sinto falta, não tenho mais hoje, não moro, mas sinto falta, e sei a importância que a gente tem que valorizar cada coisa dentro da agricultura. Por isso que eu quis instigar para que você mostrasse... Faustinha. Rapaz, eu vou deixar de vir aqui para o Fator Político. Vamos tomar uma aguinha agora, vamos tomar uma aguinha. Oh, meu, meu... Oh, meu... Estamos apresentando Fator Político. A apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. O novo portal de notícias do Vale do Açú, na palma da sua mão. Fator RN. Fator RN. Mais política, mais cotidiano, mais economia. Tudo isso e muito mais para garantir que você fique bem informado. Fator RN. Onde a informação confiável é prioridade. Acesse fatorrn.com.br. O blog Alex Silva Sou completará 10 anos expandindo sua presença nos mais diversos canais de comunicação. E sempre crescendo em audiência e engajamento. E essa comemoração só é possível graças aos milhares de amigos que nos seguem, apoiam e compartilham e dão credibilidade aos acontecimentos que divulgamos. Sempre primando pela veracidade dos fatos. O selo com a imparcialidade e a clareza e transparência do que transmitimos à opinião pública. E é por conta desta base sólida de leitores e seguidores em todos os recantos do Rio Grande do Norte do Brasil que queremos celebrar com todos. Uma voz que é a força e confiança de cada um que nos faz seguir adiante. Com muita fé em Deus e acreditando que iremos somar cada vez mais. Tenham a certeza. O blog Alex Silva Sou estará sempre com todos vocês. Obrigado. Estamos apresentando Fator Político. A apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. Estamos apresentando Fator Político. A apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. São 18 horas e 32 minutos. A gente está voltando. Vamos aqui passar falando o nome. Tem uma fiel escudeira aí, viu? Jonathan. Jonathan. Está aqui do lado. É quem faz as fotos. Quem tiver dez amigas dessa, vai longe. Alonso. Estamos aqui interagindo também com Joana D'Arc, Maria das Dores, Deise Kerr. Boa noite, meu amigo e futuro vereador de Açú. Maria das Dores diz que acredita no seu projeto. E ela diz também que está direto lá do cruzeiro, viu, seu Nelson? Do cruzeiro? Maria das Dores. Está no cruzeiro. Estamos com você, Alonso. Rapaz, você foi batendo no cruzeiro, Alonso. Lidineide Delfino, um beijo para você, meu sobrinho. Damiana Galdino diz que toda a família Galdino está com você, meu vereador. Coisa boa. Coisa boa. A interação aqui é muito grande. Maria das Dores, uma pauta muito pertinente. Essa do autismo, quando você falou. E ela, inclusive, falou Santa Rosa, aqui pertinho, viu, seu Nelson, lá? E Maria das Dores. Pois é. São várias pessoas aqui. Vamos dar um abraço para o amigo. Você pode ir. Essa interação é muito boa. É o meu combustível, é a família, os amigos interagindo. Isso aí é muito importante para mim. Eu me sinto, sabe, instigado a ir adiante. Sabe? Fortalecido para ir adiante, né? Deu um minutinho de sua atenção. Eu quero mandar um abraço aqui para a Jutsu Celular, que hoje inaugurou a sua loja de informática. Você que quer informática, você que quer material de informática, um cara mil, um cara batalhador também, empreendedor, um cara que vem das bases. E que bota a cara a tapa, bota a disposição, é Jutsu Celular. Sua nova loja de informática foi inaugurada hoje e está lá na rua São João, em frente a Magalu. Então vai lá, você procura o que você precisava lá. Se ele não tiver, ele vai buscar, né? Vai buscar mesmo. Jutsu é pau de dar em doido. Manda um abraço para Marcos, Marcos, lá do Confé, Marcos, dali do IDEAC, que não é o que está aqui acompanhando a gente. Tem que estar com a gente. Enfim, um abraço para você, Marcos, saúde e paz. E para todos que fazem o IDEAC. Pedro Cavalcante, saúde e paz para você. Olha, você falou de Jutsu Celular, manda um abraço para Jutsu. Jutsu, lembra de mim também, lembra só do seu Nelson, não, viu? Não, eu quero mandar um abraço para ele também. Você é ciumento, Alex, rapaz. Você está um perigo. Manda um abraço também para Deusimar, o galego das baterias. É Desimar, ele não é Deus ainda não, é Desimar. Está lá com o Raidinho nos acompanhando. Manda um abraço para você, viu, seu Nelson? Para a Mônica Silva também. Luciane Guerra disse, olha, vocês só mandam um abraço para a Mônica. Eu disse, olha, a Mônica visita a Raid sempre. Eu disse, eu vou visitar também. É muito abraço. Agora eu quero mandar um abraço para a Aurora, minha filha que está me ouvindo. A Dafne, minha esposa, para a minha mãe, Ceixa do Armarinho, que está lá me ouvindo. Minha irmã, toda a família Galdino. Você é a família Galdino, né? Minha esposa. Ah, sim. E qual o nome do seu esposo? É Dafne. Dafne, filha de quem? Porque eu conheço muita gente Galdino. Filha de Arril, do lado cruzado. Ah, meu Deus do céu. Eu e os Galdinos são meus parentes também. Eu conheci o pai de Arril, que se chamava João Galdino, maior puxador de boi. Mas também era mentiroso. Você já está começando bem, porque ele tem um primo variador. O variador João Paulo faz você e o primo dele, está vendo? É uma Arril, tem gente muito boa, cara, muito trabalhador. Trabalha lá perto das terras do Wilson, por ali. É. Aliás, manda um abraço para o Wilson. Sabe onde está o Wilson? E São Paulo, numa grande feira agropecuária, representando o Rio Grande do Norte, o Baixo Açul, representando o Rio Grande do Norte lá, numa feira internacional da agricultura. Você que gosta, se prepara para ir lá, tá? Então, meus amigos, todos os ouvintes, retomando a pauta de política, que é o que eu gosto. Eu gosto do sítio, mas nesse momento e nesse ano. Por que o PP, Alonso? O PP. Você foi, em 2020, pelo PL. Boa, é isso. Da parte, partindo do lado da situação, defendendo o nome de doutor Gustavo. E em 2024, passaram-se quatro anos, você sai do PP, migra, entra diretamente no PP. Mas teve uma namorada ali com a federação, né? Um namoro ali, né? Vamos falar do PP, que é o paquete que ele está. Pronto. Por que o PP? Isso. A minha passagem de oito anos, dois mandatos pela situação não deu certo, sabe? Não deu certo, não foi para mim. Foi para as pessoas que acreditam em mim. Onde eu não pude desenvolver um trabalho, sabe? Onde eu não tive a oportunidade de trabalhar pelas pessoas. E eu fui votado para trabalhar pelas pessoas. E eu estou aqui hoje, novamente, sabe? É para trabalhar pelas pessoas. Então, onde eu estava, eu não tive a oportunidade de trabalhar pelas pessoas. Então, através da vice-prefeita Fabielle, por isso o PP. Acredito na vice-prefeita Fabielle, acredito no seu projeto. Sigo o que ela pensa. E seguimos firmes e fortes e unidos no PP, no grupo da oposição, certo? E o que é que eu quero dizer? Eu gosto de fazer política do bem. É a política que beneficia as pessoas de um modo geral. Cada qual em sua área. É uma causa social relevante em nosso município. E eu quero dizer o seguinte. Eu estou muito tranquilo, muito positivo em relação aos acontecimentos políticos. Eu acredito que tomei as melhores decisões possíveis. Não foi para mim, sabe? Foi para as pessoas que acreditam em mim. Que têm me apoiado e que caminham junto comigo. Isso aí é muito importante. Então, eu sei que há tempo de plantar. E esse tempo é agora, sabe? Os quatro anos que passaram, eu plantei. Eu sei que eu plantei boas sementes. Então, você está preparado como você plantou para colher. Eu sei que eu plantei boas sementes. Entre eu e as pessoas que acreditam em mim. Sabe? Então, a gente que planta ideias do bem, que semeia coisas boas, que pensa a política do bem. Eu acredito que nesse ano de 2024 vai colher bons frutos. Alex? Nelson. Bom, você está falando de política. Você disse que lá não deu certo. E a minha pergunta é, você foi para lá ligado à vice-prefeita? Você não foi ligado à vice-prefeita? Não, eu era ligado ao grupo do prefeito. Sim, ao grupo do prefeito. Você era liderado por Jorge. Isso. Hoje você é liderado por Fabiélio. Isso. Ah, tá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se lá na frente, chegar na porta da eleição, o Fabiélio não continuar mais com a oposição? Eu acompanho a decisão dela. Você acompanha a decisão dela? Eu estou firme e forte com ela. E eu sou assim, sabe? Quando você está, está. Eu sempre sou grupo. Isso. Sabe? Quando eu tomei essa decisão, eu não tomei sozinho. Eu tomei através de minha família, os meus amigos, as pessoas que me apoiam, sabe? O que é que eu posso dizer? Vocês me acompanham, sabe? E as pessoas disseram, Alonso, eu estou aonde você estiver. Entendi. A decisão sábia. Então, vamos juntos, sabe? A gente precisa ter posição. A gente não pode ficar em cima de muro. As pessoas gostam de quem tem posição. Lembrei de Juscelino França agora. Juscelino França, ele dizia muito essa frase. Mas, Alex, a gente tem que ter posição. Em cima do muro não dá certo. O Alonso, você foi candidato em 2020. Isso. Quantos votos você conseguiu em 2020? 193. 193. Ele tinha apenas 20 anos. 20 anos. Primeiro contato. É muito importante porque é juventude. Eu acho que é um caminho muito a ser pensado. A juventude hoje está meio sem nóc. Com todo o respeito que eu tenho à juventude, mas ela está meio sem nóc. Se você chegar numa sala, e eu já fiz isso, numa sala de ensino médio, o último ano de ensino médio eu visitei. E perguntei, vocês já sabem o que querem ser da vida? Porque eu trabalhei muito tempo com palestras. E as pessoas disseram, não. Raramente tem um que diz, eu quero ser médico, ou eu quero alguma coisa. Principalmente a juventude que não tem a oportunidade de ir para as escolas boas, fico nas escolas públicas, porque deveriam ser as melhores. Mas, na verdade, a gente não tem... E o que é que eu quero dizer, enquanto pré-candidato, eu acompanho muito a política suense, e gosto de ouvir e observar. Existem muitas candidaturas. Esse ano menos do que na outra, mas ainda temos 96 candidaturas, pré-candidaturas, esse ano. Então, muitos jovens ingressam na política, por quê? Tem muitas candidaturas jovens, a juventude está aí em peso, Mas, o que é que eu quero dizer? Não como uma crítica negativa, mas uma crítica construtiva. Por que você, jovem, é pré-candidato, coloca seu nome à disposição. Tem que ter, sabe, um projeto. Por quê? Então, eu quero dizer por que é que eu venho. Sabe, eu sou o candidato da juventude, eu sou o candidato das demais áreas que aqui falei, mas o que é que Alonso pensa? Pré-candidato, né, Alonso? É, pré-candidato. Não esquece esse nome, pré-candidato. Por enquanto, né? Eu estou sentindo que você tem muito firmeza no que ele quer, né? Passa confiança. Já chegaram para você e perguntaram, qual é a sua bandeira? Já. Já, então? Já era uso no outro programa. Qual é a bandeira do pré-candidato? Pronto, eu não tenho uma bandeira fixa, somente aquela, porque eu penso, assim, desde a outra campanha, eu penso que se eu demitir somente uma bandeira, eu estou sendo injusto com os outros. Sabe, eu tenho um apreço muito grande pelas pessoas de um modo geral. A juventude, os mais velhos, o comerciante, eu sou filho de feirante. Minha família, a família Rocha, todos são feirantes, sabe? Eu tenho um apreço pelo comércio, pelas pessoas, os feirantes. Eu tenho um apreço pelos pescadores, pelos agricultores, sabe? Eu tenho um apreço pelas mães das crianças autistas. Uma preocupação, sabe? Você está ouvindo a população, né? Então, eu gosto de ouvir as pessoas, né? E dizer, aproveitar essa oportunidade aqui para dizer o que é que eu penso para a SU, sabe? É, o projeto, o nosso projeto, eu não posso dizer o meu, é o nosso. As pessoas que acreditam em mim. É, de propostas construídas através do diálogo, né? Com os setores da sociedade, esse aqui que falei agora, né? Inclusive, eu estou aberto a reuniões, a ouvir as pessoas, quem se sentir à vontade e quiser ter uma reunião, discutir, trazer, pautas. A gente está aberto a construir, sabe? O meu projeto não é feito por mim, é o nosso projeto, é feito pelas pessoas. Seu Nelson. Ô Alonso, eu fui candidato uma única vez, porque me pediram. E o meu discurso era esse. Qual o seu projeto? O meu projeto é o projeto do povo. Se eu chegar, eu vou ouvir a sociedade e vou construir junto os projetos. Eu gosto muito dessa coisa de construir juntos. Quando você traz alguma coisa enlatado, é, na minha visão, o seu sentimento e não da sociedade. Se a gente é candidato, se a gente é vereador, prefeito, você está ali para trabalhar para o povo. Você não vai trabalhar para a sua empresa para ser do jeito que você quer. Você é funcionário da maior empresa que tem no seu município. Você é funcionário do povo. Então, você tem que seguir a linha do povo. Eu creio que é muito bem pensado o fato de querer construir com a sociedade. Justamente. Entendeu? E ir para o bairro, ouvir os anseios, chegar no bairro, olha, meu mandato é um mandato participativo. Eu vou para o bairro Frutilândia. E aí eu quero saber o que é a prioridade daquele bairro. Olha, a prioridade aqui é a água. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o prefeito resolver o problema da água daqui. Não, nós temos o... Bom, mas eu tenho uma meta aqui que é desassorear a Lagoa do Piató. Bom, aí, olha, mandar um abraço para a Luciana Guerra, que hoje a gente falou sobre esse projeto, que eu escrevi para ela e ela apresentou essa propositura na Câmara Municipal. E hoje a gente está vendo os prejuízos acontecendo na Lagoa do Piató, porque tem muita algaroba e a algaroba é tóxica, né? E aí a gente está vendo. Então, Alonso, é uma bandeira muito importante ouvir a sociedade. Mas eu tenho também algumas ideias já, assim, que eu... Pré-concebidas. Na saúde, na saúde, você tem o que na saúde? Eu gosto de observar a realidade e eu penso, sabe, coisas boas de um modo geral. Não só para quem me acompanha, mas para todos que realmente a gente, alcançando o mandato, a gente é vereador do povo, né? Então, na saúde, eu tenho uma atenção, um carinho muito grande pelas crianças, sabe? Então, eu penso isso aí, dialogar numa unidade de pronto atendimento infantil em Açú, sabe? É um apoio diretamente, assim, do nosso mandato, juntamente com a prefeitura, juntamente com quem possa ajudar a um tratamento continuado, uma assistência maior às mães das crianças autistas, né? Inclusive, tem aqui uma mãe autista, a senhora Daisy Kelly. Eu, como mãe de uma criança autista, fico muito feliz por ser lembrada. Ela está dizendo aqui, Alonso. Daisy Kelly e Erivaldo Lopes da Silva. Boa noite, Jerusa. Dê um alô aí para Chico Pé de Pato. Cabenando a dor. Pé de Pato é quem nada muito, nada muito. Alonso, você falando sobre o apoio às crianças de autismo, é interessante também a família. Porque quando tem, que sai, na verdade, muda todo o ambiente da casa, do local. E se pensa muito na criança e se esquece da família, né? Mas o que eu penso? A criança estando bem assistida, tendo aquele tratamento devido, a família fica mais, sabe, à vontade, se sente melhor. Então, essa unidade de pronto atendimento infantil, sabe, é muito importante para a SUU. É preciso, sabe, ser levado em pauta. Como aconteceu o centro de Covid, né? Um espaço pequeno, mas que serviu muito. Salvou vidas. Então, o que eu quero dizer? Essa unidade de pronto atendimento, uma UPA só para as crianças. Um espaço pequeno, mas que vai conseguir suprir a necessidade de a SUU. Eu defendo. Você sabe que, pronto, meu menino tem autismo, eu estou tendo dificuldade para achar a terapia ocupacional na nossa região. Não tem. Não tem. Em Mossoró, aí é uma luta para você conseguir, você pagando. É verdade. É uma luta. Então, chegou o momento dos olhos da sociedade, dos nossos políticos, abrir esses olhos. O mundo está mudando. Se Deus quiser, o nosso projeto vai defender essa bandeira. O interior de São Paulo, Sorocaba, Sorocaba, né? É muito interessante. Lá é uma das cidades que mais apoia as famílias de autistas. E lá, toda a estrutura. Então, chegou o momento de se confiar nessas ideias e trazer para a cidade do Açú. Isso. O que precisa são de representantes que levantem a bandeira e realmente busquem e vão atrás, né? Certo? Então, na educação, como professor, como recém-formado há pouco tempo, eu não poderia deixar de lembrar dos recém-formados, não só na parte da educação, mas em relação aos processos seletivos do município do Açú, que existem. Eu sempre defendi... Até porque você exerceu durante um período, na parte técnica, na Secretaria da Educação. Isso. Então, eu tenho uma preocupação... Sim, você exerceu, foi? Exerci. E coisa boa. Uma preocupação numa cota de participação dos jovens recém-formados nos processos seletivos que exigem a experiência, mas eu defendo que só se pode ter experiência com a oportunidade. Então, eu defendo uma cota de 30%, 40%, não sei, mas que a gente pode discutir isso aí, sabe? Tanto nos processos seletivos da educação, da saúde e assistência social, mas que os recém-formados no município de Açú tenham... A oportunidade. A oportunidade. A oportunidade de trabalhar, certo? A gente vê que as crianças, né, batalha tanto para se formar, o jovem batalha tanto e falta muitas das vezes. Isso aí que você falou, a oportunidade. Porque hoje eu estou aqui porque esse coroa aí, esse vovô da mídia me deu a oportunidade. Teve um momento que todo mundo viu as costas para mim. Mas a oportunidade é a chave para muita coisa. Assim como Jerusa aqui também. Então, eu tenho também um pensamento, uma preocupação com a classe trabalhadora de Açú. Isso. Na questão do transporte público, sabe? A gente precisa lembrar que isso aí é o trabalhador que ganha um salário mínimo, que paga... Que interessante. Sabe, vamos dizer, 30% do seu salário vai para o transporte, sabe? Precisa-se locomover. Então, precisa-se realmente de uma linha de transporte público, aonde tenha contrapartidas, sabe? Que possa, isso aí, ajudar a classe trabalhadora de Açú. Sabe, eu penso dessa forma. E a classe aí, e o pessoal dos bairros periféricos, né, chegar ao centro... Isso. Pronto, vou dar um exemplo. Você falou, bem interessante. Essa semana eu peguei uma discussão com o taxista, porque eu disse, a prefeitura tem que ajeitar o centro, tem muito carro de linha rodando e atrapalha, e muito motaxi clandestino. Eu perguntei, seu Alvarado está em vez? Ele disse, não, mas eu ainda vou negociar. Então, você não tem o direito de reclamar. Quando você paga os seus direitos, aí você pode chegar na secretaria, olha, se eu quero assim, assim, assim. Então, a forma de fiscalizar tem que ser correta. E o centro da cidade, esse trânsito, tem que ser arrumado. Se o cara tem um carrinho que quer trabalhar de linha, vamos trabalhar correto. Eu também penso nos motoristas. Eu não quero prejudicar eles, eu quero o seguinte. Pelo contrário, pode até ajudar a legalizá-los. A gente discutiu o quê? A parte da classe trabalhadora que precisa, a parte dos motoristas que também fazem parte, estão ali trabalhando. Precisa se regularizar, ganhar o seu, subter a sua renda, né? A gente discutindo, eu acho que pode chegar numa unidade, sabe? Num consenso onde todos sejam beneficiados. Isso é política do bem, né? E, voltando para as comunidades rurais. Eu me lembro muito das comunidades rurais. Então, hoje, nesse período de chuva, a gente vê a questão das passagens molhadas. Eu me lembro da passagem molhada do Cumbi, aquela região do Cumbi. Eu me lembro da passagem molhada lá do Cruzeiro. Várias passagens. Tem duas ali. Tem o Samba Quixaba no Limoeiro. Samba Quixaba no Limoeiro. Tem o açude velho. Você sabe o que foi aquele açude velho? Do meu avô, seu Nedantas. Então, aquela região precisa, realmente, de uma atenção, sabe? De um olhar sobre como é que a gente pode resolver isso aí. E não é hoje, no período mais crítico. É no período, realmente, de seca. O que eu falei para você de Pango Açú. E a questão do lixo, também penso, sabe? Na implantação de lixeiras por toda a cidade e como também nos pontos turísticos que eu tive no Medubim, junto com a turma do PP, no sábado. No Medubim 2, né? Isso. No açude, lá na Sangria. Eu observei alguns lixos ali. Mas o que acontece? Ali não tem uma lixeira. Aproveitando, Alonso. Você falou do encontro que teve do PP no Medubim. Como foi esse encontro? Você pode explicar, gente, para que foi? Foi um momento de confraternização. Sim, entre os filiados. Entre o grupo do PP e estar ali, também, perto das pessoas. E valorizar as paisagens do nosso município, né? Foi um encontro muito bom. Olha, Alonso, a gente já propôs, lá no Medubim, exatamente isso, uma vez. A criação. Quando eu voltei do Rio, o Medubim não tinha quadra. O Medubim 2. Eu fiz a primeira ação lá. Quando eu fiz a ação, aí meu primo do homicídio correu lá e resolveu tudo. Aí chegou, tudo deu certo. Mas eu estudei naquela escola. Eu andava 14 quilômetros a pé para estudar naquela escola. Enfim, é uma história que não é a minha que tem que ser contada, é a sua. Então eu tenho um amor muito grande por aquela região, porque a minha história está ali dentro. E eu pedi ao povo para que a gente colocasse ali, fizesse uma parceria com o comércio, criasse umas sacolas descartáveis para quem chegasse, principalmente nessa época, receber uma sacola para juntar o lixo e deixava lá, juntinho. Pronto. Porque nós já catamos muito lixo dentro do Medubim. Nós, eu, o Diacílio, o Limoeiro, fizemos catação. Lá tem uma associação que tem jurisprudência onde tiver água do Medubim. É a Ampran. Tem 25 anos. Então... Aproveita e se enturram com esse povo. Isso aí são pautas que a gente vai discutindo com as pessoas, observando no dia a dia. Isso foi uma coisa que eu observei sábado e me atentei, sabe? E no dia a dia a gente vai ouvindo as pessoas andando, em nossas andanças, a gente vê a realidade do município. E o nosso mandato será um mandato participativo. Um mandato que quer contribuir realmente com o povo de Açú. E uma pauta muito importante para a Açú e para os anos seguintes. Não é só esse ano. A questão da habitação. Sabe, eu sou uma pessoa, sou um pré-candidato. O meu projeto vai levantar essa bandeira. A questão da habitação. As famílias, as suentes que realmente precisam, sabe? A gente precisa levantar essa bandeira. Das casas populares, da habitação. Cobrar para que venham e venham e venham muito mais. Certo? Para a Açú. Porque isso é um programa do governo federal. Que vai até 2026. O governo que está. Eu sei que é um programa que vai continuar. Que está se dando início aí no Brasil inteiro. E a gente precisa levantar a bandeira de Açú. Pronto, Alonso. A gente já está faltando três minutos. Que já já começa a Voz do Brasil. A gente queria aqui deixar o espaço para você fazer os seus agradecimentos. Para a gente encerrar esse bate-papo de hoje. Agradecer a oportunidade de falar um pouco às pessoas aquilo que a gente pensa. Que a gente aspira. Que a gente tem pensado para a Açú. Que o nosso projeto quer contribuir com a Açú. Sabe? E Alonso Rocha. Alonso sabe das sementes que plantou nos corações das pessoas. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas. Sabe? Eu sei do respeito que eu conservo pelos amigos, pela família. Pelas pessoas que acreditaram. Que continuam acreditando. E outras que vêm nos ouvindo. E sei que sentem a verdade. Sabe? Em nossas palavras. Então assim a gente segue a nossa caminhada. É um momento de pré-campanha. Se apresentando enquanto pessoa. Enquanto pré-candidato. Dizendo o que pensa. E colocando nosso nome à disposição. Ouvindo e buscando. E desistir jamais. Muito obrigado meus amigos. Muito obrigado pela audiência. As pessoas que interagiram. A família, os amigos. É muito importante. E vocês são o meu combustível. Muito bem. A gente aqui agradece. Se tem luz, vamos fechar. Se abrir, se fecha. Seus agradecimentos. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã estaremos de volta. Amanhã tem convidado. Amanhã nós vamos discutir. Porque nós estamos aguardando para fazer esse reparo. Que a Arildo teve aqui. Então eu não sei se a gente vai fazer. E amanhã irei contar uma situação da cidade do Assu muito interessante. Envolvendo um deputado federal em Brasília. Pronto. A gente agradece a todos hoje nesse momento na bancada aqui do FATU.